Vários problemas envolvidos, vários dilemas na cena envolvido Sempre sonhei ser ouvido, um artista cinema e um filme por mim dirigido Vários problemas envolvidos, vários dilemas na cena envolvido Mundo que sonha, mas dorme acordado, se perde no esquema e só corre perigo Sete viatura passa com grinda do caço, favelado pelo beco foi Manchete no estado, jovem sequestrado, filho do deputado, raça, bravo e boi Vai com selo da friboi pra sonho, carne e cara, vende, faça e afasta Se envolveu com fechadão no doze, quem fez ponte apodreceu no mato Corta a cena, procuro algo leve pra dormir como um massacre, pesadelo subconsciente, chacina Leva a cena, cada esquina um preto morre pra um PM que se vende pra sua propina Propino, lá vem processo dos entrar pra quem disser pinos Lá vem seu consumo de vod, quem acompanha hilos Eu domino, do vod promovido como extermínio Exterminado do futuro, enxerga a frente no presente, fica em cima do muro Fala grosso, fala vindo pra parecer maduro, pede força pro destino como o sangue no escuro E essa faca que te fere é como o ferro-ferro, essa checa que te pede é como o mero bebo Essa taga que te segue é como um iceberg, e a avalanche que te leva pro inferno tem Vários problemas envolvidos, vários dilemas na cena envolvido Sempre sonhei ser ouvido, um artista cinema e um filme por mim dirigido Vários problemas envolvidos, vários dilemas na cena envolvido Mundo que sonha, mas dorme acordado, se perde no esquema e só corre perigo Não vai dar pra mim, creio que meus manos não tolerem essa conduta De puta mal paga, laputa na lata, disputa de vaga Faz juta que estraga, sua luta, minha chaga é a praga De um monstro que vocês criam, foda que não é valorizo o valor Escudo som e ameniza sua dor, sou doutor Até estado de óbito, na mão de pela saco quem me atrasa Traz net, escasso logo, tô contando pra com na minha casa Os kit bom mais caro que o lançamento da NASA Cabeça abaixa, a mente aflora, rap nos fone Grave nas caixas, conta a história, dívida some Nunca foi sorte não, é a lei do jogo Te tiram pra palhaço, faz o circo, pega fogo Cabeça abaixa, a mente aflora, rap nos fone Grave nas caixas, conta a história, dívida some Nunca foi sorte não, é a lei do jogo Te tiram pra palhaço, faz o circo, pega fogo Vários problemas envolvidos, vários dilemas na cena envolvido Sempre sonhei ser ouvido um artista, cinema em um filme por meio dirigido Vários problemas envolvidos, vários dilemas na cena envolvido Mundo que sonha, mas dorme acordado, se perde no esquema e só corre perigo Vários problemas envolvidos, vários dilemas na cena envolvido Sempre sonhei ser ouvido um artista, cinema em um filme por meio dirigido Vários problemas envolvidos, vários dilemas na cena envolvido Mundo que sonha, mas dorme acordado, se perde no esquema e só corre perigo Tchau, tchau, tchau